Olá, tudo bem? Oi, eu tô aqui pra falar do Criadores de Mudanças, que foi um curso que eu caí de paraquedas, não, eu tô brincando, eu digo caí de paraquedas porque eu não tava esperando fazer um curso, a Renata, que foi a pessoa que me chamou pra fazer esse curso, ela falou, pô, eu tava falando que ela falou, nossa, tem um curso super legal e ele é na base de tudo aquilo que a gente já conversou, que a gente conversa sobre desenvolvimento, consciência, aí eu falei, pô, que legal, mas eu tô fazendo vários cursos, eu faço parte de alguns grupos e eu não sei se mais um agora, nesse momento, seria, seria, eu iria conseguir lidar com outro grupo. Aí, no mesmo dia, eu falei, nossa, eu tive um feeling, né, um pressentimento, que eu tenho esse sentimento, esse feeling muito apurado, né, essa intuição de tanta prática de meditação, de canalizar o chakra cardíaco, aí eu, eu tive um estalo, falei, nossa, eu vou fazer esse curso, eu quero fazer esse curso, fui atrás, falei com a Michelle, o curso já tava na metade, e logo ela me falou, tem uma base nos áudios do Joseph Murphy, eu falei, nossa, eu falei, nossa, Joseph Murphy, eu fiz, eu tinha feito, eu fiz um curso do Joseph Murphy, que é sensacional, e eu falei, nossa, eu quero, já, de cara, eu já falei, pô, não é à toa que eu, desse curso, que eu, que eu tive essa vontade de fazer, e, logo na primeira aula, já teve a aula do chakra cardíaco, falando muito do, do Greg, Greg Braden, que é um cara que eu também, já fiz um curso, eu falei, não, não é possível, até encaixando muito, olha, tal, nossa, perfeita, aí nas outras aulas, foi sobre chakra, sobre o cérebro, glândula pineal, eu falei, nossa, não é possível, encaixou tudo perfeitamente com tudo que eu venho estudando e venciando há anos, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu amo o que eu faço, foi minha missão que eu achei, e aí eu ter caído nesse curso de paraquedas, como eu falei, não foi por acaso, foi, porque a vida traz algumas coisas que a gente não consegue nem explicar, né, e eu, nossa, eu, criadores de mudança, eu, eu indico a todos vocês a fazerem esse curso, principalmente nesse momento de estar passando um momento de quarentena, de mudanças, são mudanças, se a gente lidar da melhor maneira, mudanças melhores de desenvolvimento, de humanidade, de tudo, e com esse curso ajuda muito a gente se conscientizar de tudo isso, dessa corpo, mente e espírito, que é o principal para nós vivermos de uma maneira melhor e mais próspera, e eu indico vocês com todo o meu coração e com toda a minha vontade, assim, de indicação mesmo ao criador de mudança, a Michelle é demais, ela sabe ministrar muito bem todo o conteúdo, então essa é a minha indicação de façam criadores de mudança. Legenda Adriana Zanotto